Oi amigos do Bainter Bem-vindos a este vídeo Espero que vocês gostem Fiz um vlog de viagem pra vocês Então me acompanhem aí no YouTube Galera, é que deu o hotel que eu vim passar na semana Um pouco do hotel É um resort Oi galera, tudo bem? Eu tô no hotel e vou tentar mostrar o máximo pra vocês A gente tá listo pra arena Não, eu tô gravando pra... Eu vou entrar na arena E ali tem uns negócios e ali tem nada A gente vai decolar o drone Aqui é a piscina Vou mostrar pra vocês A gente decolou o drone porque a gente quer perseguir uns meninos Porque nosso quarto, ele é uma janela que eu vou mostrar pra vocês Calma aí É aquela... a segunda janela ali no térreo E aí eu tava naquela janela e eles acharam que eu era uma assombração Então eu vou continuar com isso, é óbvio Só que aí a gente tava tentando fazer isso com o drone Tentando chegar o drone ali perto deles, mas a gente não conseguiu A gente tá tentando continuar Aquele pessoal ali, a gente queria perseguir Ó, como eu já mostrei pra vocês Aqui é a arena dos campos Eu tô indo ali com o meu pai Meu pai tá ali Ai, como aí eu vou ficar indo pra agora Olha o drone, galera Não dá pra vocês olharem mais Ai, como aí tava aproximado Eu vou ficar aqui filmando Quando eles saíram Como aí Se vão duas meninas ali Elas foram embora Vou ficar filmando Ó, galera, meu pai tá ali Eles tão lá Fazendo, sei lá, falando de abre o drone Não dá pra vocês Ó, chegar bem perto Ele tá me perseguindo Eu tô aprendendo alguma coisa ali Eles tão me fazendo música Até eu e o papai A gente tá indo ali no pier Vamos ver, né, no que dá Tem um menino Sozinho, abandonado Não sei Se excluíram ele Antes o menino sai chorando Ali pra o lado Ali tem Tá botando a briga O drone Olha, galera O drone Eu vou filmar Eu vou filmar em 4K O quê? Eu vou filmar em 4K Aí fica melhor Tá aqui em cima desse balcão Então não é meio que isso Eu descobri o que tava acontecendo ali Porque eles tavam gritando Porque tava tendo briga Eu perguntei pra aquele menino Que tava aqui abandonado Vamos todo mundo pra cá Bom dia, galera São 5 da manhã E eu tô indo embora do hotel Vamos mostrar um novo Mais coisas pra vocês Tá tudo escuro ainda Só ali que tá mais escuro Vou entrar no carro Amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve no canal E adere seus amigos Já me seguem no Instagram E tá aqui na descrição do vídeo Um super beijo e tchau Tchau